Gira, gira e volta, deixa a mão de cantar Gira, 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 fica sem tia Xixaxi, é tão bom rodar Xixaxi, é tão bom balançar Xixaxi, é tão bom rodar E o tempo é um milagre Xixaxi, é tão bom fazer ver Tamo, 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 xixaxi, é tão bom fazer ver Tem que juntar, junta as duas Que lindas Me fala quando acabar, acabou?